Oi, eu sou a Helena Berto e esse é o terceiro episódio da série Corpo Especulado, uma parceria entre a Asmina e o 37 Graus para falar da conflituosa e não tão científica relação entre a ciência e o corpo feminino, com apoio do Instituto Serrapilheira. Eu sou a Sara Zoubel e no episódio anterior a repórter Marília Moreira contou pra gente como a história da ginecologia é marcada por muitos homens, pelo menos nos registros oficiais e de como essa área de estudos muitas vezes foi usada para controlar o corpo feminino. E hoje eu vou falar com a Bia Guimarães pra gente mergulhar na história de outra área da ciência que também foi usada como ferramenta de controle, alienou, internou, cedou e até levou a operação no cérebro de mulheres que não se encaixavam no que era esperado delas. Eu sou a Bia Guimarães, sou jornalista, produtora do 37 Graus. Bora falar de loucura? Bora falar de loucura. E Helena, não sei você, mas quando eu vejo alguma coisa sobre loucura e gênero vem logo aquela ideia da histeria que você já deve ter ouvido falar. Sim, a famosa histérica. A famosa histérica. Mas o que que é uma histérica? Histeria era um diagnóstico de doença mental que era dado especialmente às mulheres, então é meio que uma espécie de loucura natural feminina, assim. Mas você pensa em quando, quando eu falo histeria? Eu penso no Freud, né? É, a gente relaciona, né, com aqueles estudos da época do Freud, século XIX, né, o berço da psicanálise, assim, né. Mas na verdade eu até fiquei surpresa em descobrir, pesquisando pra esse episódio, que as raízes da histeria vem de muito, muito antes, desde a Grécia Antiga, assim, em tempos que acreditavam que o útero ficava zanzando dentro do corpo da gente, deixava a gente meio perturbada, umas coisas muito doidas, assim. Mas, por outro lado, fiquei não tão surpresa de descobrir, de pensar, né, em como toda essa ideia de existir uma loucura inerente ao corpo feminino marcou o jeito como a ciência trata a nossa mente e marca até hoje, né, mais de século depois de terem concluído que aqueles sintomas da histeria não apareciam só em quem tinha útero, e que ter útero não te fazia uma pessoa louca. Mas esse fantasma ainda ronda, né? O fantasma ainda ronda, exato, é um fantasma que ainda ronda, e eu vou falar bastante dele. Mas eu queria começar contando a história de duas mulheres, a Jéssica Barbosa e a avó dela, a Judite. O que você sabia sobre ela, assim? Nada, que ela tinha morrido num acidente. Só isso mesmo. Até cinco anos atrás, a Jéssica e outras várias pessoas da família dela acreditavam que a avó dela, a Judite, tinha morrido num acidente de carro, ainda bem jovem, quando o pai da Jéssica era pequenininho. Mas o negócio é que não se falava da Judite, assim, de um modo geral. Tinha essa história do acidente, mas tirando isso, esse nome, essa avó, não aparecia nos papos de família, sabe? Era, eu acho que até é assunto meio proibido, né? Até que um dia a mãe da Jéssica foi visitar ela e levou um livro, e no meio desse livro tinha uma foto da Judite. Eu acho a minha avó muito parecida comigo e com o meu filho. Uma foto antiga, né? E a Judite é uma mulher negra, na época jovem. A parte que eu acho mais parecida são os olhos. E aí, isso intensificou ainda mais, eu acho, que o desejo de busca, né? A Jéssica começou a fazer perguntas que ela nunca tinha feito sobre essa mulher, sobre a avó dela. E então começou a descobrir coisas que ela ainda não sabia sobre essa história. A minha avó paterna eu não conheci, mas eu sei que se chamava Judite. Ah, e a Jéssica é atriz. E alguns trechinhos que você vai ouvir misturados com a entrevista dela são cenas de um espetáculo que ela produziu chamado Em Busca de Judite. Ela conta o que ela descobriu depois de anos investigando esse pedaço apagado da história da família dela. É gente da geração do meu pai, irmãos dele que não sabiam da história, que soube através da peça. E que história é essa? Então, o que ela descobriu é que, na verdade, a avó dela não morreu num acidente de carro. A avó dela, na verdade, foi internada num hospital psiquiátrico. O Hospital Juliano Moreira, em Salvador. Isso foi nos anos 40 e a Judite tinha 29 anos, era super nova. E ficou lá, até morrer, 13 anos depois, aos 42 anos de idade. Daqui eu fico imaginando que esse hospital é tipo um manicômio dos anos 40, sabe? Aqueles lugares precários, onde tem paciente abandonado, meio esquecido, totalmente alienado da sociedade, meio sujo, assim, levando eletrochoque. É, eu acho que essa é a imagem que vem, né, pra gente, assim. E claro que tinha diferentes manicômios, né, em diferentes lugares naquela época. Mas, de fato, a gente pensa nesse lugar que é insalubre, né, precário, que não parece feito pra tratar ninguém, né, pra curar quem precisa. E sim pra aprisionar, né, quem era considerado desviado, inútil, é louco, né, é perigoso. Como se fosse um lugar onde você manda as pessoas, não pra proteger elas, mas pra proteger a sociedade delas. Então, a Judite foi levada pra um lugar desses, pra um manicômio. E tem uma coisa nessa história, assim, que pra mim é meio chocante, é que ela foi mandada pra um manicômio 40 dias depois de ter um bebê. 40 dias depois do pai da Jéssica nascer. Depressão pós-parto? Era o diagnóstico dela? Então, essa é uma questão que a Jéssica traz na peça, porque naquela época até existia uma discussão de uma psicose pós-parto, mas não era uma coisa tão bem definida, tão bem discutida, igual a gente fala hoje de depressão pós-parto, sabe? Então, fica essa possibilidade no ar, mas na família da Jéssica, o que circulava eram algumas histórias de que a Judite teria ficado agressiva, de que teria agredido a criança, agredido o marido, enfim, existem algumas justificativas que rondavam a família pra chamar a Judite de louca e considerar que ela tinha que ir pro manicômio. Eu descobri que assim como eu sabia muito pouco sobre a minha avó, eu também não sabia nada sobre o que as pessoas chamam de loucura. Ela viu prontuários, achou as informações também da internação da avó? Ela queria muito encontrar isso. Ela chegou a entrar em contato com o hospital pra ter acesso ao prontuário da Judite, mas ela não conseguiu. Então, ela não vai saber exatamente o que tava nos documentos, né? Mas a verdade é que, e que eu acho que é o mais interessante pra gente aqui hoje, é que nessa época não era preciso muita justificativa pra internar uma mulher, sabe? Ainda mais se você levar em conta os recortes, né? Classe, raça, enfim. Porque quando você vai olhar pros outros relatos da época, outras histórias, você vê que acontecia muito de pais ou maridos das mulheres que internavam suas esposas, né? Ou suas filhas por motivos que eram meio assim, ah, ela é rebelde, ela é desobediente, agressiva, vulgar, né? Tem um comportamento inadequado pro que é esperado de uma mulher naquele período, de uma menina. Não quer casar ou não quer cumprir seu papel, digamos assim. E claro que existiam vários casos em que tinha uma doença mental ou um sofrimento mental evidente. Mas quando você pega esse balaio de justificativas pra internação, fica aquela impressão de que existia uma régua de tolerância diferente pra homens e mulheres, entende? Como se um homem com aquele comportamento inadequado, entre aspas, pudesse até passar despercebido. Mas uma mulher, não. Sabe? Uma dose a mais de agressividade em algum momento dela e pronto. Como se fosse uma herança daquela histeria do passado, né? Como se precisasse muito pouco ou quase nada pra uma mulher ser considerada louca. Exato. Exato, exato. Total. Inclusive, uma das pessoas que eu entrevistei pra esse episódio... Eu sou Melissa Oliveira. Eu sou psicóloga de formação. Pesquisadora, militante da luta anti-manicomial. Ela me contou que a psiquiatria foi uma das primeiras especialidades médicas a fazer uma oposição entre os corpos, a olhar pros corpos com essa oposição. Ela já nasce ganhando corpo na afirmação do anormal. É, e a gente sabe muito bem quem eram as mentes consideradas anormais, quem era considerada naturalmente inferior. A gente já veio falando disso. É a mulher e o não branco. E eu imagino que depois foi acrescentando nesse combo, né? O corpo, a mente homossexual, a mente trans e por aí vai, né? Sim. E isso é uma coisa que a Melissa falou também. E ela vai voltar aqui nesse episódio mais pra frente pra gente conversar. Mas pensando na história da Judite, ela já se passa na metade do século XX, né? Não é exatamente um contexto em que se falava da loucura vir do útero e tal. Isso já tinha sido, pelo menos em teoria, desmontado, né? Há bastante tempo até. Mas como você disse, tinha essa herança da histeria, né? Uma certa facilidade de taxar as mulheres de louca e acreditar que elas precisavam ser controladas. Que horror. E eu acho que essa busca da Jéssica pela história da Judite, né? Ter assistido essa peça, ter conversado com a Jéssica, me deixou pensando muito nisso. Assim, na maneira como a ciência e a medicina trataram a mente das mulheres ao longo do tempo e quantas mulheres tiveram o mesmo destino da Judite. Até pra contar a história da minha avó que não se conta porque é uma grande lacuna, é uma história apagada, eu preciso pra contar a ela olhar pra essas outras mulheres que foram abandonadas em manicômico, foram silenciadas, né? E a gente vai falar do presente também nesse episódio, pra entender, pra se questionar se essa manicomialização das mulheres realmente ficou no passado. Tá. Mas antes, eu queria contar outra história que mostra como essa régua de tolerância da loucura usada pros homens e pras mulheres não só impactava, né? O porquê que alguém ia pros manicômios, ou quem ia ou não pros manicômios, como a gente tava falando, mas também o que que acontecia lá dentro, dos hospitais, assim. É uma história que aconteceu mais ou menos na mesma época que a Judite tava internada na Bahia, nos anos 40 ali, só que no estado de São Paulo, em Franco da Rocha, no hospital psiquiátrico do Juqueri. Que era um dos maiores hospitais da América Latina, se não o maior. Um hospital de ponta mesmo. E que me ajuda a contar essa parte, na verdade, quem pesquisou por muitos anos tudo isso que eu vou contar, é uma historiadora chamada Elisa Toledo. Ela fez doutorado na área de História das Ciências e da Saúde. E desde a graduação eu me interesso muito pelos estudos de gênero, assim. E resumidamente, só pra chegar no nosso ponto, no mestrado a Elisa tinha pesquisado a obra de um neurologista chamado Egas Moniz, um português, inclusive que era uma grande figura da eugenia lá em Portugal. E ele escreveu um livro chamado A Vida Sexual, que tinha tudo a ver com Ciência e Gênero. A partir disso eu posso falar muito sobre construção de ideias de sexualidade normal e patológica do começo do 20. Só que terminando o mestrado, ela se intrigou com outra coisa relacionada a esse Egas Moniz. Porque, na verdade, esse neurologista também foi o inventor da leucotomia pré-frontal. E que depois ficou popularizada, mais comum a gente pensar em lobotomia. E o Moniz deu o pontapé inicial das psicocirurgias ali, entre os anos ali 1935 e 1936. Ele inclusive ganhou o prêmio Nobel por conta disso. E o que a lobotomia faz? Porque, assim, a imagem que eu tenho, a lobotomia, algo perigoso, pessoas completamente mortas-vivas depois, babando. Sei lá, é por filme que vem essa imagem desconectada, sem consciência. Não sei se é isso. Eu me lembro, assim, que eu falava, ai, eu estudo lobotomia. Ai, lobotomia é aquilo que deixa a pessoa meio zumbi. A leucotomia pré-frontal, né, ou a lobotomia, eu vou chamar de lobotomia, porque é mais comum, mas... A lobotomia é uma psicocirurgia, então era uma operação no cérebro. Eram intervenções cirúrgicas em cérebros que eram anatomicamente normais. Em que os médicos introduziam um instrumento cortante no paciente, e aí dependia um pouco da variação da corrente que eles seguiam, mas podia ser entre os olhos, no meio da testa, ou mesmo no cantinho do olho. Ai, que aflição, meu Deus. É muito aflitivo. Nossa, ver as imagens é muito aflitivo. Mas qual que era a ideia, né? A ideia era fazer um corte que desligava, desconectava, né, os lobos frontais do encéfalo. Se acreditava que cortando essa conexão, né, ali, poderia ajudar ou melhorar problemas, como, por exemplo, esquizofrenia, uma depressão muito severa, que isso ia mudar o comportamento da pessoa pra melhor, né, digamos assim. Mas, assim, isso os médicos, inclusive, falavam no contexto. Mais do que o tratamento de uma patologia específica, o que se alterava, assim, o que a terapêutica conseguia trabalhar era a alteração de alguns sintomas, assim, de estado de comportamento, de agressividade, de violência, por exemplo. Então, pensa que tinha várias pessoas que passavam pela lobotomia não por uma tentativa de tratamento ou de cura de uma doença mental que tinha sido diagnosticada, uma doença mental específica, um quadro específico, mas sim porque a rotina do hospital precisava que essa pessoa fosse mais calma, mais passiva, menos rebelde, mais obediente, né, menos difícil da equipe lidar. E funcionava? Então, existem relatos que, em parte dos casos, tinha algum tipo de melhora depois da cirurgia, mas, quando você vai ver, assim, os estudos da época, em muitos casos, em alguns estudos, a maioria dos casos, a imagem que fica é aquela que você falou. Existia um risco muito grande de, e isso escrito pelos médicos, mudança de personalidade, né, a partir da psicocirurgia, sequelas de ordem psicológica e motora. E, mesmo assim, eles continuaram fazendo, né? É, era um método experimental, né? Então, você pensa que médicos de vários lugares do mundo, a partir dos anos 30, começaram a testar diferentes maneiras de fazer essa cirurgia, e eles acreditavam muito no potencial dela. Então, era considerada ciência de ponta. Ai, que chique, avant-garde. Era chique, pior que era chique. Porque a gente pensa, né, nessas cirurgias, hoje, com esse olhar muito aterrorizante, assim, né? E, na época, já tinha gente que achava absurdo, tá? Depois eu falo dessas pessoas que já estavam criticando isso na época. Mas, era, a Elisa reforçou comigo que isso era, igual você falou, avant-garde, era, sim, era a avant-garde da ciência. Era completamente condizente com a psiquiatria em nível mundial. Psicocirurgia estava sendo feita nos melhores hospitais do mundo. E o hospital do Juqueri, em Franco da Rocha, aqui em São Paulo, foi um marco super importante nessa história, porque foi a porta de entrada dessa técnica aqui no Brasil. Foi o primeiro hospital do mundo a usar a terapêutica depois que o Egas Moniz usou em Portugal. Antes dos Estados Unidos, que também foi um grande utilizador. Então, assim, a história... E, bom, a Elisa pesquisa gênero e história da ciência, né? Falei. E todo mundo sabe que esse também é o tema da nossa série. Então, você deve imaginar que existe um motivo maior pra gente estar falando de lobotomia aqui, né? Então, me conta, vai. Então, é que nessa pesquisa de doutorado, a Elisa acabou levantando um dado bem chocante, assim, sobre a lobotomia e as mulheres do Hospital do Juqueri, que, como ela disse, se não era o principal do Brasil, era até da América Latina, mas um dos, né? E por conta não só desse dado que eu falei que é chocante, mas de toda a pesquisa dela, ela ganhou um prêmio. Agora eu tô curiosa. Que dado é esse? Me conta. Ela mergulhou nos prontuários e documentações do Juqueri da época do auge da lobotomia, né? Ali no final dos anos 30 até o começo dos anos 50. Ela leu os artigos científicos que os médicos da época contavam, os estudos que eles estavam fazendo. Enfim, ela mergulhou de cabeça nessa história toda. E? E aí, ela descobriu que 95% dos pacientes lobotomizados no Juqueri nesse período eram mulheres. Foram mulheres. Você tá brincando? Tá, mas isso provavelmente porque internavam mais mulher, igual a gente falou antes. Porque elas eram consideradas mais loucas. Pra justificar esse número, eu acho. Mais ou menos, né? Porque a gente falou dessa facilidade de considerar as mulheres loucas, mas não necessariamente significava que elas eram maioria nos manicômios, de modo geral, né? Isso é mais uma discussão da justificativa pra internação. Mas, de fato, no hospital central do Juqueri, as mulheres eram a maioria dos internos, porque os homens ficavam mais nas colônias, outros setores, digamos assim. E as cirurgias, né? As lobotomias eram feitas no hospital central, inclusive, esse setor das mulheres foi comandado por um período por um entusiasta da lobotomia, né? E, enfim, então, com isso você pode até pensar que, ah, então era por isso que as mulheres eram as escolhidas, né? Entre aspas, pra passar por esse procedimento experimental. Mas quando a Elisa aprofunda nos prontuários, quando ela começa a olhar as histórias das pacientes, o que era dito delas, né? Nesses documentos, aí ela encontra, de fato, a coisa da régua desbalanceada, que a gente vem falando desde o começo. Né? Assim, uma tolerância muito maior por um nível de agressividade, assim, escancarado, que era tolerado pra homens. E ela me deu dois exemplos pra marcar essa diferença. O primeiro é de um rapaz, um paciente do Jukeri, homem. E esse paciente foi internado com 16 anos, sempre representando, assim, um rapaz muito agressivo, que brigava muito, agredia fisicamente as pessoas. E ele tentou arrancar diversas vezes os olhos de outros pacientes. E, assim, duas ou três vezes ele foi indicado pra psicocirurgia, mas não tem nenhuma confirmação na ficha dele. Então, assim, uma mulher jamais chegaria nesse nível pra ser indicado pra psicocirurgia. E aí, por outro lado, tem o exemplo que ela dá de uma paciente mulher que ela chama de Ana. Que foi diagnosticada com demência epilética, é um termo usado pelos médicos. E, assim, ela já estava em estado, assim, processo de cronificação. Eles falam que essa Ana, assim, que eu dei o nome de Ana, abre aspas, não era desviada a ponto de sugerir neocotomia. Quer dizer, não se sabe o que fazer com essa paciente. Ela já tá boa, entre aspas, assim, né? Mas o comportamento dela é irresponsável. A gente não pode deixar essa pessoa sair desse jeito. Apesar dela não ter um super indicativo pra essa cirurgia, mas a gente precisa dar um rumo pra ela, dar ali uma solução. Nossa. E aí, a Elisa olhou pra isso e viu, né? E pensou, tá, não é só o número, né? Já não é só o número. O número é gritante, mas não é só isso. A gente tem uma questão ali na justificativa que se dava pra lobotomizar as mulheres, ou no grau, né, do que era preciso pra lobotomizar as mulheres. É como se o homem precisasse fazer muito mais pra merecer uma lobotomia. Merecer, né, entre aspas. Sim. Você perceber essa coisa do tentar deixar um paciente obediente e calmo. E como pra mulher isso é, assim, extremamente... A visão do feminino é de que isso é um pressuposto de saúde da mulher. Que ela seja obediente. Então, o que a Elisa fala, né, é que fica muito forte essa ideia de que a mente das mulheres, a intelectualidade feminina, era tratada como inferior, né? Então... Então, vamos praticar na mulher. Essas técnicas podem ser aplicadas nas mulheres, digamos assim. Tem essa questão da incerteza dos resultados, né? O que pode acontecer com uma pessoa? Então, é por conta desse caráter experimental, né? Então, eu me lembro que quando eu fui defender a tese, um dos professores que tava na minha banca, lá da casa de Oswaldo Cruz, o Flávio Edler, ele falou assim, é... Essas mulheres foram mais operadas porque elas valiam menos. Elas eram menos importantes. O resultado, e assim, tem algumas pesquisas nos Estados Unidos também sobre, quer dizer, você adequar uma mulher pra uma vida, que seja uma vida dentro do hospital, uma vida dentro da sociedade, desconsidera a capacidade intelectual dela de uma forma muito maior do que em relação aos homens. Tem um caso de um paciente que foi, que passou por psicocirurgia, e o irmão escreve, falando que, nossa, felizmente agora ele pode trabalhar, ele era um vagabundo, agora ele lê jornal, ele ajuda em casa. Enfim, assim, né? Teve um retorno raríssimo, assim. E me chamou muita atenção ter esse registro nos prontuários em relação ao homem. Uma preocupação com o lado intelectual dele depois da cirurgia, que a gente não vê em relação às mulheres, por exemplo. E acho que vale lembrar, nesse caso, que a gente tá falando dos hospitais psiquiátricos nessa época, que eram depósitos de pessoas que não se conformavam nos padrões sociais, né? Então não era só gente com doença mental, como você já falou antes, no caso das mulheres, mas pra, enfim, nazismo, racismo, também usaram de hospitais psiquiátricos, moradores de rua, gays e lésbicas, anarquistas, inclusive pra pessoas com questões políticas, né? Então, era basicamente, pegava as pessoas depositadas nesses quase prisões, e usava de cobaia pra um experimento científico. E aí, já puxando um pouco pra nossa próxima parte, rumo ao presente, justamente o que levou à decadência da lobotomia, ainda lá nos anos 40, anos 50, foi todo aquele contexto pós-segunda guerra mundial, em que as torturas, os experimentos que eram feitos sem consentimento durante a guerra, nem prisioneiros de guerra, tudo isso tava sendo discutido, né? E até julgado como crimes de guerra. Então, essa discussão sobre o que é considerado tortura, cresceu. E aí tem um outro ponto também, que a Elisa comenta na pesquisa dela, que foi nessa época que os primeiros remédios psiquiátricos começaram a chegar e viraram ali também uma opção de tratamento, né? E eu imagino também que começou a ter muito mais crítica ao que se fazia nos manicômios, né? Sim, sim. Na verdade, já existia uma parte da comunidade médica, dos intelectuais, que estavam há muito tempo condenando, né? Não só a lobotomia, mas o eletrochoque, os manicômios em si, os manicômios como um todo. Aqui no Brasil, inclusive, a gente teve um nome muito forte, né? Que foi a Nisa da Silveira, uma médica que ali nos anos 40 já tava levantando a voz contra essa precariedade dos hospitais psiquiátricos. Já tava propondo um novo jeito de olhar e lidar com os pacientes, né? E aí, até ela foi uma precursora aqui no Brasil de um movimento mundial que cresceu nas décadas seguintes, depois disso, então, ali mais pro final do século XX, que foi o movimento da reforma psiquiátrica. Que é, né, essa proposta de olhar pra saúde mental mais como uma questão da sociedade, né? E não como um problema pra se varrer pra dentro de um manicômio, uma limpeza social dos chamados loucos. Isso. O Brasil foi considerado um pioneiro da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial. É considerado, né? E, na verdade, é tudo ainda muito recente, né? Porque, por exemplo, o Juqueri só foi fechado no ano passado, 2021. Os manicômios vão sendo fechados, né? Ao longo dos últimos tempos, mas se você for pensar, é tudo muito recente. É um processo de muitas décadas, assim. E não só o fechamento de manicômios, né? Mas a gente teve o surgimento de outras abordagens pra saúde mental. A gente começa a falar mais de saúde mental, né? Então, foram criados programas públicos, os centros de atenção psicossocial, né? Os CAPS. Teve todos esses avanços, mas isso não significa que os problemas ficaram pra trás, né? Hoje em dia, as alternativas, né? Que também foram dadas pros manicômios, enfim. Além de ter toda uma precariedade, um retrocesso de corte de verba, corte de gastos, especialmente no governo Bolsonaro e tal. Teve também um movimento de financiar ou de estimular espaços, como algumas comunidades terapêuticas. E esses espaços vivem recebendo denúncias de inúmeras violências, né? E violências que fazem lembrar os manicômios. Castigos físicos e racionamento de comida, segregação e repressão sexual, doutrinação religiosa interferindo no cuidado médico. Uma abordagem totalmente anticientífica, né? Que vai contra o movimento da reforma psiquiátrica, vai contra o que a psiquiatria tem pensado e desenvolvido nos últimos tempos. E daí a gente chega no presente e naquela questão que você trouxe lá atrás, né? Que acho que os manicômios ficaram mesmo no passado e as ideias da inferioridade do corpo, da mente feminina, da loucura, da histeria, isso também ficou no passado? Uhum. É, eu tava com... Essa pergunta tava muito forte na cabeça pra fazer esse episódio. E foi por isso que eu fui conversar com a Melissa, de Oliveira Pereira, a psicóloga, militante da luta antimanicomial, que apareceu no começo do episódio falando de como a psiquiatria já nasceu fazendo a diferença entre corpos, né? E aí, conversando com a Melissa, ela faz uma ponderação de que sim, a gente avançou muito, 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 mas além de inúmeros retrocessos, dá pra ver algumas pistas hoje de como essa violência de gênero ainda tá marcada na saúde mental. A gente vai ver que as mulheres têm sofrido violência sexual por, inclusive, profissionais, mulheres que são expostas àquilo que é entendido como uma castração química, tá? Então, mulheres que sofrem uma série de violências que são violências de gênero. Mas, mais uma vez, essas mulheres são marcadas pela questão da renda, da classe, são mulheres, em sua maioria, mulheres negras. As mulheres transexuais, quando entram nesses espaços, têm os seus cabelos raspados, muitas vezes são chamadas por nomes masculinos, são colocadas em aulas masculinas. O movimento antimanicomial tá frequentemente apontando, denunciando esse tipo de coisa, e são coisas que não afetam só as mulheres, obviamente. Mas, fora isso, eu acho que tem uma coisa que me chamou muito a atenção na conversa com a Melissa, que ela destacou que tem um fenômeno recente que a gente tá vivendo, que ela considera um reflexo da manicomialização de gênero, que é a medicalização de mulheres. Você já ouviu falar desse termo, medicalização? Que teria a ver com o uso de remédios psiquiátricos ser maior entre mulheres do que entre homens. Exato, exatamente. Então, ela não tá falando de medicação de mulheres, né? Não é isso que tá sendo discutido. O remédio psiquiátrico pode ser importante, sim. O que tá sendo questionado, e que tá sendo discutido por vários estudiosos, não só aqui no Brasil, são alguns dados mostrando que as mulheres estão consumindo e estão sendo receitadas, né, mais antidepressivos, ansiolíticos, por exemplo, do que os homens. Então, só pra citar alguns dados, depois a gente deixa as referências no site das pesquisas certinho, mas, por exemplo, tem uma pesquisa de 2017 que levantou que o uso de psicofármacos por mulheres é quase 50% maior do que pelos homens. Outra pesquisa um pouco mais antiga, mas ainda assim recente, de 2008, mostrou que as mulheres consumiam duas vezes mais ansiolítico que os homens e esse número aumentava conforme o avanço da idade das mulheres. Os médicos estavam receitando mais ansiolíticos conforme a idade das mulheres avançava. Mas eu fico na dúvida, são as mulheres que estão realmente mentalmente mais doentes ou, na verdade, é a sociedade que medica mais essas mulheres do que os homens? Ou ainda são as mulheres que buscam mais ajuda e por isso que isso fica mais discrepante? Pois é, a gente se faz essas perguntas, né? E eu fui também conversar com uma psiquiatra sobre isso, a Cristiane Ribeiro, que faz doutorado na UFMG, na Federal de Minas Gerais, e pesquisa gênero e saúde mental. Então, de forma geral, as mulheres, elas têm um risco aumentado para depressão, para ansiedade, e muitas vezes essas taxas de depressão e de ansiedade, elas podem chegar ao dobro do que os homens apresentam. E ela fala assim, que existem algumas questões do corpo feminino, do sexo feminino, né? E aqui agora não falando exatamente do gênero, mulher, mas do sexo, que exigem cuidados diferenciados, né? Então, por exemplo... Antes da menstruação, né? Na TPM, antes da menopausa, no puerpério, depois que a mulher ganha um bebê, na própria gestação. E aí soma nisso os riscos que estão mais para o lado do social, né? Então, os riscos que não têm a ver com a biologia, né? Porque elas estão muito mais expostas a uma violência doméstica, elas têm uma incidência muito maior de abuso sexual, além de que elas têm uma sobrecarga muito grande, né? Porque a gente sabe que hoje em dia elas são as principais responsáveis por esse cuidado com a família. E aí você pensa, tá? Será que isso justifica, então, a medicalização das mulheres? Que é uma pergunta que eu também fiz, né? Para a Cristiane e para a Melissa. É, Melissa, porque no Brasil também as mulheres vivem em condições muito ruins. Então, a gente vai sofrer mais, sem dúvida. Mas aí a gente vai acompanhar estudos que vão entrevistar os médicos e médicas que medicam mulheres. E aí eu estou falando de estudos recentes, tá, Bia? Eu não estou falando de estudos lá da década de 40, não. Os médicos vão dizer que quem mais tem medicado as mulheres psiquiatricamente hoje são cardiologistas e ginecologistas. Isso já é uma pista para a gente, tá? Eles vão dizer que o rivotril está para a mulher assim como a cachaça está para o homem. A gente vai ouvir relatos médicos que dizem que tem a obrigação de medicar mulheres para garantir a estabilidade da família brasileira. Médicos que vão repetir que as mulheres são mais loucas, de que mulheres sem filhos, por exemplo, são mais frustradas e por isso precisa que o médico esteja mais atento para a possibilidade do remédio psiquiátrico. Jesus amado. Mas o que isso mostra é que, de novo, né? Não são só números. Quando vai ver o discurso que está por trás disso, então você vê que os velhos estereótipos, as coisas não necessariamente ficaram no passado, assim. Dá uma impressão, assim, de como as pessoas, né? Majoritariamente mulheres eram lobotomizadas para acalmar, para ficar mais dócil. De alguma forma, se usa também os medicamentos hoje para isso, né? É, a gente se pergunta se isso seria a tentativa de domesticação ou de tornar a gente mais passiva, se isso é um paralelo, né? Se essa é a versão atual daquilo que já se fazia para colocar a gente no que é esperado, né? Então, não está conseguindo cumprir seus papéis de mãe, de esposa e tal, não está conseguindo dar conta dos três empregos que ela tem e ainda chega em casa e tem que fazer comida, medicalizar. Acho que é importante também a gente falar, né? Que não podemos demonizar medicações psiquiátricas, elas podem funcionar, elas são importantes, essa questão acho que está em outro lugar, né? Total. Mas eu acho que a grande questão da psiquiatria hoje, da luta antimanicomial, que pega muito forte nisso, é que remédio psiquiátrico é uma parte do que é necessário para que as pessoas estejam bem com a saúde mental, para que algumas pessoas estejam bem com a saúde mental. Mas a gente precisa oferecer acesso aos serviços de trabalho, trabalhos mais justos. de repente a um CRAS, a um centro de referência de assistência social, onde essas mulheres vão poder acessar um benefício. Às vezes a gente vai precisar oferecer um espaço para essas mulheres saírem de casa, para elas poderem estar num espaço de moradia. E uma coisa que a Melissa me falou, assim, para não terminar num clima, assim, ó, para a gente não ficar parecendo que está tudo meio cinza, ela frisou para mim que hoje as mulheres não estão no alvo só, elas não são só pacientes, elas não são só objeto de uma medicalização ou de uma domesticação, nem nada disso. A gente fala muito de sofrimento, muito de manicômio, muito de excesso medicamentoso, mas a gente precisa falar de luta, porque são as mulheres que estão sustentando a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial brasileira, e isso, indubitavelmente. É algo que ficou também da conversa com a Jéssica, depois que ela levantou toda essa história da avó, que estava apagada, ela se engajou na luta antimanicomial e ela disse que é algo que não para por aqui, assim, para ela, não foi só uma investigação pessoal e não foi só uma peça, ela pensa muito no que vem daqui para frente, os passos que já foram dados, os passos que ainda vão ser dados. Então, minha avó foi a mulher que morreu no manicômio, né, e aí, o que que eu faço? Não que eu tenha que ser uma heroína, mas qual é a mudança da geração dela para mim? né, eu enquanto mulher, sei lá, eu já considero que ter conseguido enquanto uma mulher negra, nordestina, né, baiana, ter feito a peça, ter feito a peça filme, ter, estar agora num mestrado na UFRJ, já são muitos passos diante do que foi a história do Judite, né? A série Corpo Especulado é uma parceria entre a revista Asmina e o podcast 37 Graus, produzida com o apoio do Instituto Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. E se você ainda não assinou o podcast, assine, porque na próxima quarta-feira tem mais. A gente vai falar de como uma certa resistência a incluir animais fêmeas nas pesquisas gerou vários buracos no nosso conhecimento do sexo feminino. E de como em uma dessas lacunas está justamente a dor. E para ver os materiais usados na produção desse episódio, a transcrição e os conteúdos bônus, acesse os links na descrição do episódio e acompanhe o arroba 37podcast e arroba revistas Mina nas redes sociais. Esse episódio foi produzido e editado por Bia Guimarães. A equipe de pesquisa, produção e roteiro dessa série também conta com Joana Soares, Marília Moreira, Helena Berto e comigo, Sara Zoubel. A trilha sonora é da Mariana Romano e as artes de capa são da Bárbara Miranda e Júlia Santos. Todos os episódios do Corpo Especulado têm transcrição descritiva por Renata Zioli Dias.